Fala galera, tudo bom com vocês? Estou aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos jogar Go to Waste of Space Simulator, Go to Simulator no espaço Sim, esse jogo é muito antigo, mas quase ninguém nunca gravou esse jogo, mas eu vou gravar ele E eu já fiz muita coisa, a única coisa que eu tenho que fazer agora é me tornar milionário Só que eu preciso de muito dinheiro, aqui temos a missão e eu preciso de 100 mil E eu tenho quantos? Eu tenho esse total de dinheiro aqui, eu não sei o número Vocês estão vendo ali em cima levantados, que se ir aí do lado tem o número de dinheiro que eu peguei Bom, eu vou jogar esse jogo aqui, que é o jogo da cabra E eu vou para o espaço Uou, não, pera aí, eu me esqueci Galera, eu me esqueci que eu queria contar uma coisa, tem transportador agora, então eu não preciso mais usar Bom, vamos embora daqui, vamos embora daqui, vamos embora, vamos embora Tamo indo embora, galera, bom, esse aqui é o lugar aqui onde a gente tem que ir Os bagulho louco Olha ali, ali é o objetivo Ali é o objetivo Objetivo Ah, pera aí, dinheiro, dinheiro, dinheiro Ganância, ganância, comunismo Dinheiro, é meu Dá Ganância Capitalismo, vai Pega dinheiro Bom, galera, eu acho que o dinheiro voaram Não se preocupe, galera, vamos pegar aqui o bastão de dinheiro Minha família acabou de chegar, eles saíram para comprar comida Bom, galera Pera aí, galera, que eu vou no meu quarto O meu quarto, galera Para vocês não ouvirem as conversas dele, que é Confideciar, tapocari Bom, galera, olha isso aqui, que legal O dinheiro aqui Aquele dinheiro, não sei como, mas ele foi parar em Narnia Ah, não, eles ficaram aqui mesmo, beleza Pega o dinheiro, pega o dinheiro Aqui, aqui tem ganância, porque é no jogo, tá Não tem a ganância na vida real Só se for um jogo, beleza Porque se for um jogo que Para você conquistar as suas conquistas Você tem que ganhar dinheiro Daí, assim, você pode ser ganancioso Só que no jogo, não no bagulho assim, entendeu Beleza Não seja ganancioso na vida real Eu me esqueci, eu me esqueci totalmente onde é que eu deveria ir Eu me esqueci totalmente onde é que eu deveria ir Ah Ai, meu Deus do céu Fui acertado Fui tacado para longe Tô arrumando meu óculos Tá Pô, mano, tô indo Vamos lá, moto Moto boy Eu sou Peraí, temos que chegar onde mesmo? Eu não sei Ali, 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 ali Ô, caceta, sai daqui Meu Deus do céu Ah, não Eu não fiz isso Eu ia fazer um parkour com a minha moto, velho Nossa, não Pera Pera, pera Pera, pera Pera aí, moleque Pera aí, moleque Pera aí, moleque Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí O que que tá rolando aqui, moleque? Uai Eu não sei o que aconteceu aqui Eu só sei que rolou os bagulho louco Peguei mais dinheiro, mano Nem sabia que tinha dinheiro aqui Tá O que que a gente faz aqui? A gente tem que subir até ali Ai, meu Deus, moleque Quase que eu morro, velho A gente tem que subir lá pra cima O nosso objetivo é chegar ali em cima Mas a gente pode entrar no lugar se a gente quiser Pra gente fazer isso Bora lá Bom, galera Eu me esqueci que a gente precisava da Do bagulho ali do avião Transportador do bagulhete Ih, meu Deus do céu Calma, passou demais Passou do ponto Passou do ponto Passou do ponto, pera aí Pronto, tamo dirigindo aqui A gente tem que olhar pro nosso alvo O nosso alvo é quem? O nosso alvo é aquele lugar ali Não dá pra ver o nosso alvo Cadê o nosso alvo? Alvo registrado Alvo registrado, vai Alvo registrado E a gente vai lá Puta meca Não vai dar, galera Acho que não vai dar Não vai dar E o que aconteceu com o avião? É, galera Parece que não deu Bom, galera A gente vai ter que entrar mesmo Porque o objetivo era subir Mas deu errado Não Nós consegue subir Porque nós é top E eu vou pegar minha moto 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 Eu peguei minha moto Moto A sexy Pega a moto Ah, não Foi aqui que deu bug Foi aqui que deu um bosta Ai, mano Mas onde é que a gente tem que ir? Me fala Claramente não é aqui, né Meu amigo Que droga Proerd É um programa Proerd É a solução Programa Contra as drogas Ensinando a dizer Não Não fumem drogas, crianças Marca o adverte É tipo David Jonas adverte Mas é eu Moleque boy Olha eu na minha motoca Com a minha língua gigante Ô, caceta Para de pular alto Chegamos aqui Mas o que isso Mano, isso aqui é muito 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 novo para mim Que isso, mano Isso aqui tem Olha, se você Se você fizer assim Mano Isso aqui parece muito Que tem formato de Se você fizer assim Olha para as paredes Não parece muito Que parece no formato de 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 Do Do Boneco do Roblox Só que sem perna Parece Não parece Tá cego Oi Oi Policial Tudo bom Você quer conversar comigo Não? Então vai Beleza O que a gente faz aqui? Eu só tenho uma vaca Vaca Por que que tem uma vaca Aqui, moleque Vaca 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 Pare Vaca O que isso aqui faz? Não Vaca O que que eu tenho que fazer Com essa bota de vaca? O que que eu faço Com essa vaca? Não Não sei Mas eu tenho isso aqui O que que eu faço com isso? Preciso com outra O que que eu tô fazendo aí? Do nada Eu vejo um cara ali Pendurado Velho O que que eu tenho que fazer aqui? O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Sumiu o bagulho Sumiu o bagulho Sumiu o bagulho Ele volta Ele Ah, então quer dizer que ele volta Então eu preciso A vaca tem que tá ali Então Ah Agora faz sentido Vaca Cadê tu? Cadê minha mãe? Mãe Vem cá, mãe Mãe Você tem que vir comigo, mãe Vem cá, mãe Mãe Vem comigo, mãe Mano Minha mãe é uma vaca mesmo Mãe Vem, mãe Mãe Meu Deus, mano Mãe Nicole, vai Ô sua vaca Vai logo Mãe Vem logo Mãe Vem logo Mãe Nicole Vem logo Essa vaca Tentando levar Essa vaca pra lá Mano Essa eu não consigo A minha mãe Nicole Não dá, velho Vai, mãe Nicole Vai, vaca Vai, mãe Nicole Pelo amor de Deus Vou ter que fazer Essa minha língua Ah, é A minha língua é mais forte A minha língua é mais forte Pra poder segurar A minha mãe Nicole Que é essa vaca Que ela é uma vaca Que deu piada A minha mãe Nicole Piada Tá Entendeu Pronto Segura aí Vou levar Essa vaca Leva Essa vaca Aí pro Fim dos Tempos Eu tô levando A vaca Nunca achei Que eu ia fazer Um experimento Desse O que a gente faz Aqui Isso aqui leva Pra algum lugar Primeiro O quarto pronto De algum jeito Tem como a gente fazer Tá Eu coloquei A vaca Da minha mãe Nicole Ali Que ela é uma vaca Literalmente Ele é a piada Minha mãe Nicole Não falando A mãe Diz É uma vaca Daí eu trouxe Ela Ô meu Deus Volta aqui Tá voltando Tá voltando Ali o O pau Que levou Minha Que levou Minha mãe Sou muito Mal Beleza Agora Me leva Me leva É pra tu me levar Caceta Ah por que Que essa merda Não me leva Ela é só Me levar Eu queria ver Como é que faz Pra ir Na minha mãe Não Não quero Não Esquece O que eu falei O que eu faço Na minha vida Aqui O que eu tô fazendo Eu virei O homem aranha Eu virei A cabra aranha Meu Deus Tá Eu fiz ali O negócio Com a minha mãe A vaca O que O que eu tô fazendo Mãe Você voltou Que merda Você tá fazendo Aí Beleza Fica aí Mãe Eu vou te levar Pra um lugar Melhor Um churrasco Nossa Vem Você tem que vir Vai Vai para o seu quarto Mãe A mãe Tá indo Tchau Mãe Meu Deus Mãe Tu quebrou a perna A vaca Ela tá indo A vaca Segundo Quarto Bum Tá Beleza O que eu faço Eita Eu tenho muito dinheiro Fazendo isso Tá Mas tem mais coisa Opa 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 Tem coisas que eu tenho Opa 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 Tem coisa que eu tenho Fazer aqui Tem coisa que eu tenho Fazer aqui Que merda Que eu tenho Fazer aqui Qual é o botão real Aqui Qual é o botão real Qual é o botão real Esse botão não sai Botar ele aonde Onde é que tem que botar Esse botão Caceta Pronto Saiu Agora Pega esse botão Coloca Nesse Esse bagulho Tá Mas o que eu faço Aqui Eu não sei O que eu faço Meu Deus O que eu tenho Que fazer Ai Eu tô Bugado Demais Meu Deus Eu tenho que Colocar essa vaca Eu tenho que Colocar a vaca Ali Peraí A vaca Para ali Socorro Qual o botão Verdadeiro Não é esse O que é que tem Botão Meu Deus do céu Mano Vem embora Vem embora Meu pá Nossa Tá desacarado Com a minha cara É Meu Deus Esse aqui Esse aqui o que Aqui O que Segura O que tá fazendo O que tá fazendo O que tá fazendo O que tá fazendo Preciso resolver Todos O que eu faço Nesse aqui Preciso colocar uma vaca Aí Vou levar uma vaca Sai a vaca Saiu uma vaca Vem Olha só Tem meus Dinheiro Vem Com a minha vaca Vem Com a minha vaca Você pega Três para mais Mais uma vaca Eu terminei esse Tá Eu terminei esse Grande Mas E o outro O que eu tenho Que fazer nele Botão Tirar os botões Que estão em cima Das pessoas Colocar aqui O que eu faço Aqui Ué Tá Você tem que colocar Uma vaca ali Vaca 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 Você 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 Vem Vaca Vem Vaca Você Vaca 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 Eu consegui? Não, ainda tô triste Fica muito O que aconteceu com a vaca? Vaca, para Vaca Não, não, não Tá, beleza, ali em cima Parar, passou ali de cima Eu não preciso de outra vaca Essa vaca aí, ela Uma me ajuda Gente, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui Minha gente, o que eu faço Não tem uma vaca aqui para me ajudar Mas tem dinheiro Eu sou ganancioso no jogo, óbvio Não pode ser na vida real, crianças Não seja ganancioso na vida real E capitalismo é uma droga Meu Deus do céu Tá, vai, continuando Eita, eu me esqueci que a gente precisa de uma vaca Que é a minha mãe Oi mãe, você voltou Bom, enquanto a minha mãe dois ali Calma Me... Ela foi embora Então Mãe, venha 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 para este botão Eu levei ela Todas as quatro prontas Vai querer bolo Eu consegui, moleque Eita, Prila Minha mãe, você voltou? Ah, mano Essa aqui é a única que tá triste O que eu faço nela? Não tem como passar Ah, mano Não sei que Peraí, vai Vai para trás Ué Tem alguma coisa ali?